Lá eu começo a 30 segundos e quem quer batalha pro Anglico o quê? Segui! Solta o pitiriquem, Leslie! E vem, vem, vem! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vem, vem, vem! Segui! Oh! 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 Satisfação, família! Satisfação, boa noite, meu Vistar e vou começar Tô rimando pra Jota e o meu pé já pediu de AK Cê não entende, parça é tra, eu chegando pra matar Então respeita minha casa, senão vou te atropelar Eu tô sem greio, cego, sem receio que Essa dois pé na porta sabe que agora é soco no peito Tô melhor que fique, bagulho manda, eu tomo pose Me chama e te fique, porque meu rap é bom pra tosse Mas ae, bagulho é louco, é só pipoco Cê não entende que o bagulho é chapa louco Eu tô chegando, ae, eu sigo improvisando Meu tempo acabou, por isso que o mic pra você eu tô passando 30 segundos a Jota, direito de resposta Cabeça no ar a cara, só tô pedindo que eleve Aí tá todo mundo aí, certo? É isso, só pra chegar Pode vá, cê vem falar, que é bom pra tosse É igual sua mentalidade, as ideias de xarope Cê fala holaio, rima pra caralho Cê fala que é AK, mas rimando não dá pra valor Cê fala que é AK, ta 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 Tendo aqui em sua rua e tu vai projeberar Então, cê não tem nem uma arma ali na mão Cê tá cantando o que não é o tchusão Então, cê tá pagando aqui de malandrão, qual que é? Cê já tomou o seu malandinho? Hoje, fome sem neurose Cê não tomou malandinho, só que de bala vai tomar uma dose É, e não vai ser a endose, que não é droga Mas hoje se apanha e vai falar que a Jota é foda Pouca se ideia Pode não parar quem gostou da rima do Lion Pode não parar a Jota A Jota é zero, cê me não volta Sorta o beat pra longe de Lesley Todo mundo, mano, pega a mão pra cima aí em cima da idade Fica bem, cara Não vai falar uma coisa que não sobe, não vai curar isso, ó Uou, 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 uou Ai, ai Pode ir pra Tio, hoje você vai apanhar pro menor da leste Que representa os quatro cantos até o Nordeste Sabe por que? Eu te bato e não te chamo Se for modeste é bom, é, não te bato, pois não te amo Então você já para, ô Jé Chama o mesmo galo pra ajudar com a fé Porque enquanto você não tem, pode até ser uma vez Só que aqui, com certeza, é o Jé Esse cara, mano, só falou várias drogas Sem maldade, falando que sua rima é mó poderosa Só que esse poder, você tá ligado no round É tipo o Superman, Kriptonita, seu canto Se tá seguindo os Lyon, direito de resposta É o que? Fala mais alto aí, vai Fala mais alto, o que você falou? Quebra esse cara, cara Solta o beat do KVS E aí, família, vem na vibe, vem na vibe, ó Eu não tenho arma na mão Porque pra minha cor eu ouvi promessa A rua viu, não tem arma melhor que essa Você não entende, vai que na mão rima na mente Bagulho é louco, você não sabe seu precedente Eu não tomei meu malandu, não, mano Que eu sou pop Não tomei malandu, também tô gente no B-Hop E agora, você tá uma rajada, granada Bagulho é louco, meu pé, sempre um incêndio cilindado E agora eu vou falar no improvisado Eu vou bater em você mais rápido do que o tal do gato ajado Aê, bagulho é louco, eu falo na moral Vamos resolver no terceiro, meu mano, profissional Terceiro! 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 E quem quer terceiro não seguir cruz? S Otherwise! campsansan! É isso! A ajuda começa, bate em volta, 12 bate em cada! Solta o beat DJ Leslie Vem 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 Ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ser Sign! Pra esse cara eu vou ter que explicar Essa dá-se a melhor arma pra se matar Só que quando você sabe atirar Vai, vai te matar Muito ruim, sem maldade Sempre saia, vai até em vídeo Ela é boa quando cê matar Pro cabaço igual você é qualquer coisa Você tá ligado? O nível da minha alma é alto Tipo um edifício E pra cara que eu não sabia atirar Fazer com você como é suicídio Mas eu não entendi, tá ligado? Como é que eu faço? Eu não entendi, tô ligado? O bagulho é louco, também é um experimento Que eu demorso minha patente Não adianta bater de frente Não mandou nada, 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 nada Para com essa parada O meu camarada se acabou de matar O que eu mandei só que com outras palavras E não como você fala pra mim Que você faz aqui um bom ataque Sem maldade, tá me copinando? É um jutsu ou isso é hack? Ah, que merda de jutsu Tá ligado? O meu parceiro que eu te monto Que o rap é muita preta Já dizia, senti suco E o melhor ataque sempre vai ser uma boa defesa Mas aê, o bagulho é louco É linda, meu mano, que a gente aproveita Agora eu tô representando minha casa do terminal E tô fazendo o possível farro a minha feita É, o bagulho é o ataque É uma defesa Isso com certeza Quando você cai Defendendo, no seu caso é o contrário, Otário Você não defende, você só apanha E tal, se você não contra o ataque Não tem como matar Não tem como me atacar Pega a sua coisa, vira só que vai pra sua casa Daqui a sete dias você volta pra se tentar Mas aê, tá ligado? Meu mano, que agora eu te provo o quanto que cê pega Cê não tá atacando, nem defendendo Nunca coisa que ataca Aqui é seu ego Que é grande demais Tá ligado meu parceiro que agora eu tô falando e passa a pressa Seu ego é alto Então imagina como vai ser sua queda Meu ego não é alto Isso é meu palco E meu espírito é de altruísta Falar que o ego é alto Não avança o ataque Ou seu vitimista Sem maldade eu vou te dizer Aê, cê vai te fuder Isso é asfalto Falar que o ego é alto É daquilo que não há vida perder Esse manata falou que o verso dele é altruísta Só que eu acho que o seu talento não existe Tipo o comunismo Vai tomar no cu, meu parceiro Com o bagulhador Que eu vou te falando no improvisado Cê sabe por que a plateia é ruim É que você é um palhaço E seus versos aqui é somente engraçado Barulho para quem gostou da rima do Ajota Barulho para o Laião Só pra confirmar Ajota Laião Ajota passando pra próxima fase Barulho pro Laião Rapaziada